Amigos, estamos chegando num momento crucial de outra polêmica, que já surgiu no começo do ano. Quanto vale Kahneman por mês? No começo do ano se tinha alguma dúvida se ele resistiria a toda a carga necessária para jogo. Ele é jovem ainda, é um zagueiro cobiçado, está fazendo um belo campeonato brasileiro, foi bem no campeonato gaúcho, vai muitíssimo bem nos grenais. E aí alguns disseram, ele nunca fez Seleuma na hora de renovar. Meus amigos, mais Seleuma? Eu até brincava que ele tinha recebido 14 propostas, até igualar com o Jeromel. Então foi, quem sabe, o mais polêmico dos últimos anos. Ele foi, 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 foi que ganhou um milhão por mês. E agora que ele baixou, a gente esquece aquela parte antiga? Não, né? Não. Então, ele sempre foi hipervalorizado no Grêmio. Hiper. Agora está razoável. Se o Grêmio quiser renovar com ele, que seja pelo mesmo valor. Ou então busca outro zagueiro. O Vini aí está jogando bola. O Bruno Alves está jogando bola. Gustavo Martins está jogando bola. E tem o Natan, e tem tantos outros. E há outras possibilidades. Um dia o Grêmio prescindiu de Adilson Batista, outro dia prescindiu de Rivarola, outra hora do Deleon, outra hora de tantos zagueiros bons que aí estiveram. Baideck. Pelo amor de Deus. Vamos criar outra Seleuma? Para aí. Boas notícias, né? O Jonathan Robert e o Jeromel aos poucos já estão tocando na bola. Em 15 dias, quem sabe, possam voltar a jogar. São casos delicados. Casos que têm que se administrar. Mas são coisas que vão acontecendo e a gente tem que ir informando. Bom, Luizito. Trenou. Sente dores. Não vai jogar no sábado. Bom, não vai jogar no sábado. Ele e tantos outros. Ele tem que jogar é na terça que vem. Tem contrato com o Grêmio. Ah, mas tem que respeitar a dor. Mas quem é que não está respeitando a dor? Essa dor apareceu de uma hora para a outra. Ele administra. No último jogo jogou e ainda fez sinal. Lembram? Lembram do sinal? No último, não. No penúltimo ele fez sinal. De que estavam dizendo bobagem. Que ele estava sentindo dores. E a esposa também falou que era mentira. Algumas coisas assim. Luizito Soares. Suportou. Conseguiu jogar. E aí? Lembram? Contra o América que ele fez gol e fez sinal. Contra agora, mais recentemente, contra o Coritiba. Jogou, fez gol, cruzou para gol. E aí? Então vai ter que jogar na terça. É decisão. Vale muitos milhões para o Grêmio. A instituição, em primeiro lugar. E o Kevin aí, do Futebol 7, não vai jogar no campo. Não tem condições físicas. Reafirmo. Quem passou a informação para a imprensa, todo o Grêmio já sabe. Tenho falado com conselheiros, com funcionários. Todo mundo sabe quem passou a informação para a imprensa. Então vamos parar com essa ladainha, né? Bom, essa aí já nem se fala mais. É depois que o Pai Nato falou que os jornalistas são inocentados. Tá dito. Aliás, botou gasolina na fogueira o Renato. Porque o Grêmio estava fazendo isso mais em silêncio. E o Renato tocou no ventilador. Não sei se foi combinado ou não. Eu sei que o Carefe tentou amenizar e o Renato incendiou. É isso aí. Ah, outra coisa. Que fala com os dirigentes toda hora. O Luizito me disseram que não. Me disseram que quem fala são os representantes. E a gente vai pegando informação de tudo que é lá. Então é isso. E mais uma. Ferreirinha. Outra notícia boa, né? Mas essa eu já falei ontem. Ativo eu e você na maior atividade sempre. 0800-003-1500. Grêmio Internacional sempre ativados com Ativo. Maxi Econômica agora toda terça. É terça máxima com preços imbatíveis na Maxi Econômica. Toda a linha Ion Wellness de vitaminas. Olha só. Cafeína você encontra lá na Maxi Econômica. E tem multivitaminas. Óleo de cocô também em promoção. Na Maxi Econômica até 300 dias para pagar. E com genéricos com até 90% de desconto. Desco. Compre barato e com qualidade. E qualidade. Vem comprar no Desco. Super e atacado. KTO.com KTO.com Dúvidas. Chama no Insta. KTO. Underline. Brasil. Aposte só com mais de 18 anos. E aposte com responsabilidade. Com o código HASH. Você ganha 20% de reaplicação. Zé Pneus. O maior autocentro do Rio Grande do Sul. Lá em Nova Santa Rita. E em toda a rede Zé Pneus. Você revisa 30 itens do seu carro. Com custo zero. Compra em 4 vezes e paga como se fosse a vista. Tem 10% de desconto. 10% de desconto. Tem 4 vezes para pagar. E ainda com aquele precinho camarada. Né? O preço já é diferenciado. Ganha mais 10% e ainda paga em 4 vezes. Ou então paga em 10 vezes na Zé Pneus. Mas pela assessoria. Doutor Milton Matana. Prestando assessoria a mais de 100 prefeitos. Brasil afora. Ligue 395 05 88. 395 05 88. Evidência. Terceirizar é evidente. Com evidência. Condomínios, empresas, clínicas, comércio em geral. Escolas. Fone Watts. 99 018 71 07. 99 018 71 07. Fala com o Leandro. Limpeza, portaria, jardinagem, vigilância. Tudo com a evidência. Pousada do Conde. Consulte promoções especiais. Ligue 54 984 25 97 23. 54 984 25 97 23. Exclusiva revestimentos e acabamentos. Porcelanatos, pisos laminados, metais, persianas. Doze vezes sem juros. Telefone 33 65 4244.